Amigos e irmãos, neste domingo celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Maria, a Serva do Senhor, com a sua fé acolhe no coração, na consciência, na alma e no corpo o Verbo Divino. Grávida de Deus pela força do Espírito Santo, visitada e visitadora, ela se faz missionária do amor. E proclamando as maravilhas do Senhor, serve com humildade. O que Deus começou em Maria na encarnação de seu Filho, culminou na Assunção, para que mais plenamente estivesse conforme ao Cristo glorificado. No final da Constituição sobre a Igreja, o Conselho Vaticano II deixou-nos uma meditação muito bonita sobre Maria Santíssima. Destacamos apenas as expressões que se referem ao mistério que celebramos nesta festa da Assunção de Nossa Senhora. A primeira é esta, a Virgem Imaculada, preservada, imune de toda mancha de culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha. Em seguida, perto do final do documento, encontramos esta outra expressão. A Mãe de Jesus, assim como glorificada já em corpo e alma e imagem e início da Igreja que há de se consumar no século futuro, assim também na terra, brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus ainda peregrinante, até que chegue o dia do Senhor. À luz deste belíssimo ícone de Nossa Senhora, nós podemos considerar a mensagem contidas nas leituras bíblicas desta festa. Podemos nos concentrar em três palavras-chave, a palavra luta, ressurreição e esperança. A passagem do livro do Apocalipse apresenta a visão da luta entre a mulher e o dragão. A figura da mulher, que representa a Igreja, é, por um lado, gloriosa, triunfante, e, por outro, ainda se encontra em dificuldade. De fato, assim é a Igreja. Se no céu já está associada com a glória do seu Senhor, na história, a Igreja enfrenta constantemente as provações e desafios que supõem o conflito entre Deus e o maligno, o inimigo de todos os tempos. E nesta luta que os discípulos devem enfrentar, todos nós, todos os discípulos de Jesus, nesta luta devemos nós sentir que nós estamos sozinhos, que Nossa Senhora está conosco. A Mãe de Cristo e da Igreja está sempre conosco, sempre caminha conosco. Maria também, em certo sentido, compartilha esta dupla condição. Ela é, claro, entrou definitivamente na glória do céu. Mas isso não significa que ela esteja longe, que esteja separada de nós. Na verdade, Maria nos acompanha, luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal. A oração com Maria, especialmente a oração do Terço, é uma oração que dá apoio na luta contra o maligno e seus aliados. Por isso, também o Terço nos sustenta nesta batalha. A segunda leitura desta festa fala da ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, insiste no fato de que ser cristão significa acreditar que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos. Toda a nossa fé se baseia nesta verdade fundamental, que não é uma ideia, mas um evento. E o mistério da Assunção de Maria em corpo e alma também está inteiramente inscrito na ressurreição de Jesus Cristo. A humanidade da mãe foi atraída pelo filho na sua passagem através da morte. Jesus entrou de uma vez por todas na vida eterna com toda a sua humanidade, ao qual ele recebera de Maria. Acima agora, ela, a mãe, que o seguira fielmente durante toda a sua vida, tinha-o seguido com o coração. Agora, ela entrou com ele na vida eterna, que também nós chamamos de céu, de paraíso, a casa do Pai. Maria também conheceu o martírio da cruz, o martírio do seu coração, o martírio da alma. Ela sofreu tanto no seu coração, nem quanto que Jesus sofria na cruz. Ela viveu a paixão do filho até o fundo de sua alma. Ela estava totalmente unida com ele na morte. E por isso, foi-lhe dado o dom da ressurreição. Cristo como primícias dos ressuscitados e Maria como primícias dos redimidos, a primeira daqueles que pertencem a Cristo. Ela é nossa mãe, mas também podemos dizer que é nossa representante, nossa irmã, nossa primeira irmã. Ela é a primeira entre os redimidos que chegou ao céu. E o Evangelho nos sugere uma terceira reflexão sobre a esperança. A esperança é a virtude daqueles que, experimentando o conflito, a luta diária entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, creem na ressurreição de Cristo, na vitória do amor. Neste Evangelho, nós escutamos o canto de Maria, o magnífico. É o cântico da esperança, o cântico do povo de Deus, no seu caminhar através da história. É o cântico de muitos santos e santas, alguns conhecidos, outros muitíssimos desconhecidos, mas bem conhecidos por Deus. Mães, pais, catequistas, missionários, padres, freiras, jovens e também crianças, avós e avós, eles enfrentaram a luta da vida, levando no coração esperança dos pequenos e dos humildes. Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Hoje, a igreja também canta a mesma coisa. Eu canto em todas as partes do mundo. Este cântico é particularmente intenso, onde o corpo de Cristo hoje está sofrendo a paixão. Pensemos lá no Iraque, naqueles irmãos perseguidos. Este canto é intenso, onde está a cruz, para nós cristãos, lá há esperança, sempre. Se não há esperança, nós não somos cristãos. Por isso, nós dizemos, não deixemos, com as palavras do Papa, que nos roubem a esperança. Que não nos roubem a esperança, porque esta força é uma graça, um dom de Deus, que nos leva para frente, olhando para o céu. E Maria está sempre lá, próxima destas comunidades, destes nossos irmãos, que estão sofrendo, caminhando com eles, sofrendo com eles, cantando com eles o cântico do Magnificat, o cântico da esperança. Somos feitos por Deus, para participarmos eternamente de sua vida, na glória do Filho. Como Maria, que cantou jubilosamente todas as maravilhas do Senhor, assim, não cesse o nosso coração e a nossa alma de louvar e bendizer a bondade de Deus. Senhor, unamonos com todo o coração neste cântico de paciência e de vitória, de luta e de alegria, que une a Igreja triunfante com a Igreja peregrina, ou seja, nós, que une a terra com o céu, que une nossa história com a eternidade para a qual nós caminhamos. Senhor nosso Deus, a Assunção de Maria é uma participação singular na ressurreição do Seu Filho Jesus, é uma antecipação da nossa ressurreição. Nela, de modo esplêndido, se realizou o mistério pascal, pois, toda cheia de graça, quisestes associá-la plenamente à ressurreição gloriosa de Cristo. Ela é a aurora e modelo da Igreja triunfante, consolo e esperança para nós discípulos a caminho. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.